Nós temos que nos livrar Descolonizar e recomeçar Apelo para os patriotas capo-verdeanos e guineenses residentes em Portugal Afim de que se unam cada dia mais e se organizem Para, juntamente com todos os trabalhadores forçados Travidos de Cabo Verde, desenvolverem a sua ação patriótica Ao serviço do partido, do nosso povo e da África Nunca disseram que a humanidade vem de África Nunca disseram que todas as culturas provenham de África Que a primeira biblioteca encontrou-se em África Dibugtou a matemática, vem de África Não aceita compre só, conta a história de África Porque eles jamais queriam ver o bem de África Tu és forte africano, por isso eles odeiam a África A religião é a cópia da espiritualidade que vem de África Diz-me do que queres saber, que eu vou te fazer entender Que não há homem forte capaz de viver Tanta opressão, mesmo assim sobreviver Tu és o princípio de tudo, eles não vão te dizer Eles dizem que é somente bom em desporto, sexo e música Branquearam a história humana, envenenaram somente com filosofias Ego-ecêntricas, patéticas, egocêntricas É hora de despertar, vamos recomeçar Nós temos que nos livrar Descolonizar e recomeçar E recomeçar África nos acordar Já não há tempo a perder Já não há tempo a perder Quando o irmão perde perdemos todos Levanta, grita bem alto, tira a forca do pescoço Levanta, corre, entre sobreviver ou morrer De olhos vendados não tenho nada a perder Perdi a história, oratória sem memória Repletida em conflito, europeísmo, socialismo, capitalismo A religião imposta para o controle social Lavagem cerebral, causa descrença espiritual Arquitetado por um grupo de homens inimigos de África Que tenda a todo custo separar os filhos de África Previdendo África, explorando África Destruindo África, por fim matando África Vivemos de pé, então correremos de pé No custo que gostar morreremos em pé Sobrevivente tal igual o império do Gana Yoruba Benini, Ajan Yoruba Nós temos que nos livrar Descolonizar e recomeçar Oh, e recomeçar África, nos acordar Já não há tempo a perder Oh, a perder Vejo os olhos, recorda Busca em ti a memória Você esqueceu da sua cultura Sua origem, sua história Não apaga a tua imagem Tua glória, o teu passado Não entrega o teu irmão Tu és rei, o teu legado Teu povo, teu início A civilização que ninguém fala Construtor das estrelas Olho em ti, eu patala Teu alimento tem luz Teu carbono, a liberdade Desde a origem, o universo acorda Desperta a humanidade O brilho dos teus olhos Foi o farol destas velas Teu conhecimento infinito Olhando através das estrelas Mensageiro, filhos de Núm A paz desta guerra Teus ancestrais no Mayombe Salve esta terra Tu és filho do sol Da terra, da natureza Do Zambi, da selva Da fauna, tanta beleza Filhos de Zinga De Mbande, recordas de um dombo Banda Congo Equico E filhos de Punguandongo Nós temos que nos livrar Descolonizar e recomeçar Oh, e recomeçar África, nos acordar Já não há tempo a perder Oh, a perder Os recursos, das potencialidades É o homem Nós temos rios Temos terra fértil e generosa Temos recursos enormes Temos jazigos Mas precisam da inteligência E da mão do homem O aproveitamento integral Dos recursos, das potencialidades É o homem O fator decisivo é que é Nós não temos em Sambique Nós temos rios Temos terra fértil e generosa Temos recursos enormes Temos jazigos Mas precisam da inteligência E da mão do homem Temos 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 Obrigado.